Para realizar a avaliação socioeconômica, acesse o site de inscrição do processo seletivo com seu login e senha. Confira o seu status atual e a data para envio dos seus documentos. Se estiver na sua vez, clique em Revise seus dados para iniciar. Confira se todas as suas informações estão corretas. Você poderá ajustar algo se for necessário. Ao final, clique em Avançar para a avaliação socioeconômica para começar. Algumas informações importantes vão aparecer para você. Leia tudo com bastante atenção e clique em Continuar. Uma nova janela será aberta com a atividade 1, informar todos que moram na mesma casa. Clique e uma nova janela se abrirá. Nesse momento, você deverá preencher todas as informações solicitadas, então leia tudo com bastante atenção. Na pergunta de família inscrita no Cadastro Único, você deve colocar não, pois vocês não são inscritos no Cadastro Único e não recebem nenhum tipo de benefício do governo, como por exemplo, o Bolsa Família. Rolando a página mais abaixo, teremos as informações dos pais, onde você deve preencher o nome e a situação do pai e da mãe do candidato. Nesse exemplo, tanto a mãe quanto o pai moram com um aluno. Em Valores das Despesas, some o total gasto pela família em cada um dos campos. Por exemplo, com relação à saúde, caso o candidato, a mãe e o pai paguem plano de saúde, você deve somar o valor pago pelos três e colocar no campo que diz Saúde. Faça isso com todas as opções disponíveis e deixe preenchido com o zero, caso você não tenha algum tipo de gasto com alguma das coisas. Em Informações Adicionais, você deverá informar sobre a casa em que moram, se possuem algum carro, as viagens já feitas pela família, se perderam renda com a pandemia e etc. Leia tudo com atenção e preencha cada uma das perguntas. No 4 Pessoas que moram na mesma casa, informe todos os moradores, mesmo os menores de idade ou sem renda. Clique em Inserir para colocar novas pessoas e preencha todas as informações desse novo membro. Nesse exemplo, coloquei aqui o irmão com o nome, a data de nascimento, quem é essa pessoa no grupo familiar, sua profissão, se possui alguma doença ou deficiência e a renda mensal bruta dessa pessoa. Nesse meu exemplo, deixei o zero, mas o pai e a mãe têm renda. Para colocar mais pessoas, basta seguir clicando em Inserir ou para retirar, basta clicar em Excluir. Ao finalizar todos os que moram na mesma casa, role até o final da página e clique em Concluir. Nesse momento, você será direcionado para selecionar a ocupação de cada pessoa que mora na mesma casa. A primeira pessoa será aberta de forma automática e você pode verificar quem é nesta linha. Role a tela para baixo, selecione a ocupação desta pessoa e depois você deve rolar até o final da página e irá ver todos os documentos solicitados para essa pessoa. E você deve enviar cada um desses documentos que estão aqui em cinza. Para isso, clique sobre o documento, depois em Carregar, selecione o documento para ser enviado e clique em Salvar. Irá ficar verdinho. Você deve colocar o máximo de documentos que você tiver, anexando sempre um de cada vez, de acordo com o que cada nome identifica. Após incluir toda a documentação, irá ficar mais ou menos assim. Você deve rolar até o final da página e clicar em Concluir. A janela será fechada de forma automática e você irá retornar para o seu ambiente de trabalho. Nesse momento, você consegue ver todas as outras pessoas que também pertencem à família. Você terá que repetir esse fluxo de selecionar a ocupação e enviar o documento para cada pessoa. Cada uma em sua linha correspondente. Da mãe, do pai, do irmão e etc. Após você repetir todo esse fluxo para todas as pessoas que moram na mesma casa que você, o seu ambiente de trabalho ficará assim, sem nenhuma tarefa. Isso significa que você já concluiu a etapa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.